E vamos começar aqui um tapete simples pra quem tá chegando agora, que quer aprender. Gente, a minha máquina é máquina caseira, tá? A minha máquina é máquina caseira, que é ela antiga, não é máquina nova. A minha máquina aqui, eu já tenho ela mais ou menos uns 5 anos que eu tenho essa máquina, tá? Então, muita gente fica perguntando, gente, é máquina caseira que eu faço todos os meus trabalhos, tá? Então, e a agulha que eu uso é número 18 ou 16, tá? A 18 é porque eu trabalho com retalho mais grosso, tá? Que é aquele de uniforme de escola, entendeu? Esse aqui, esse trabalho que eu vou fazer aqui é um trabalho simples pra quem tá querendo começar agora, tá? Esse tecno aqui, gente, ele é um tapete econômico. Eu acho econômico que ele gasta muito pouquinho retalho, tá? Eu vou começar aqui, ó lá, vou fazendo fufru. Ó lá, fazendo fufru na base. Antes, se você quiser fazer no saco plástico, você faz, se não, você faz no dinho, aonde você achar melhor, tá? Eu faço no dinho, no, no, no saco plástico porque é opção minha. Vou fazendo, se ele, pra fazer o fufru e montar, o trabalho, ele fica, não fica legal. Então, eu vou fazendo de um por um. À vez que eu adianto, pra não ficar muito tempo. É muito fácil, quem tá querendo aprender. Viu, ó lá? Vai ficando assim. Gente, desculpa barulhento porque tava tentando o horário melhor, mas aqui é um problema, igual que barulho. Vou dar uma adiantada e já volto. Ó, cheguei aonde eu tenho que chegar. Aí, o que que acontece? Você fez aqui, aqui, ó. Do lado, aqui, ó. Você não vai colocar em cima dele, aqui onde tá minha unha aqui. É que o meu ajudante de gravação teve que sair. Porque senão, depois, eu vou pedir até meu marido pra focar bem em cima. Ó lá, aí onde tá essa costura que eu fiz, você vai fazer na ponta. Ó lá, na ponta. Não faz muito em cima. Ó lá. Tá dando pra vocês verem, ó lá. Aqui, ó lá, a costura tá aqui, ó. Então, você vai fazer na ponta, tá? Não faça em cima. Tem que fazer na ponta. Na ponta do frufru. Tá aqui na pontinha, ó lá. Como é que vai ficando, ó lá. Tá dando pra vocês verem? Tô fazendo no branco, vocês verem. Olha lá. Como é que ele vai ficando, ó. Viu? Não faz aqui. Eu acho que deu pra vocês entenderem mais ou menos, né? Então, você... Ele... Ele... Eu acho super econômico. Outro dia eu vou fazer um tapete aqui, pra ficar a linha, tá? E essa tecna, ele... E o meu tapete deu pra me fazer. E rendeu ainda. Então, agora eu tô fazendo esse meu tapete nessa tecna. Tá? Ó lá. Então, ele não precisa fazer tão na pontinha. Tá? Você aí que... Que tá querendo começar agora. Pra quem tá chegando agora no meu canal. Gente, seja bem-vindo. Tá? Não precisa ser lanquinha. Tá? Porque eu... Eu já... Tem vídeo aí falando que eu não ganho lanquinha. Raramente tem uma lanquinha. Então, o meu tecido é tudo... É em forma de escola. Viu lá? Como é que ele vai ficando? Acho que deu pra vocês entenderem. Dê... Eu vou fazer ele, vou misturar ele com o preto. E minha máquina é de pedal, tá gente? Deixa eu ver que barulho. Vou dar uma adiantada. Olha lá, agora eu tô botando o preto. Tô botando o preto. Aí aqui, bota uma carreira de... Vou botando uma tira de branco e outra de preto. E aí se você tiver muito branco, pode fazer ele assim, todo mescladinho. Fica bonito também. Vai ver jogo de banheiro, tapete, tapete de torta. Ó, vai ficar acabamento. Tá? Eu vou dar uma adiantada, que vocês vão entender que ele tá inteligente. Depois eu volto a mostrar ele como é que ele tá ficando, tá? Tem que aproveitar tudo. Aqui tá ficando, tá? Aí depois eu volto a mostrar pra vocês como é que ele tá. Tapete pronto. Eu acho que deu pra vocês entenderem direito, ó lá. Ele todo pronto. Quando eu ia mostrar terminando, quando eu vi, eu já tinha terminado. Porque eu tinha dado pausa. Olha lá. Como é que fica. Fica em cima. Não, ó. Mostrar pra vocês de perto, ó lá. Acho que dá pra vocês entenderem, ó lá. Viu lá? A costura é aqui. Você não vai botar em cima da costura. Na ponta, ó lá. Ele rende muito. Olha lá como é que ele fica embaixo. Olha lá. Fica um trabalho perfeito. Tá? Isso aqui. E ele pronto. Viu? Ó lá. Ele prontinho. Esse aqui, eu fiz pro quarto do meu filho. Esse aqui eu tive que dobrar o saco. Porque o saco, ele tava muito fino. Aí eu fiz esse aí, botar no quarto do meu filho. Viu? Então, é isso. Ó lá. O tapete tá pronto. Eu acho que fica muito tipo uma ondinha. E fica um trabalho perfeito pra vocês aí. Que aí vocês podem fazer jogo de banheiro, tapete porta. E o que vocês der pra fazer. Tá? Ele tá pronto. Desculpa aí. Eu tinha que ter amostrado. Mas, infelizmente, foi um erro meu. Tá? 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 Tá?